Vou fuder teu batalho com a minha piroca de metal Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola, é meu boneco da cartola Pica de pica de quatro olhando pra trás Ela senta aí, ela senta aí, ela senta aí Ela senta aí, rebola, bem gostoso Sem parar, ela senta aí, rebola, bem gostoso Sem parar, ela senta aí, rebola, bem gostoso Sem parar, foi porra, nós só chutar Tô catupando essa puta com força Pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que dá o tesão que ela nunca sentiu Tô catupando essa puta com força Pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que dá o tesão que ela nunca sentiu Eu sou confusoado e você por cima de mim Eu tô batucando essa puta com força E a pica tá com pressão de fuzil Quando eu sei encontrar a sequência de love, sim Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Eu sou confusoado e você por cima de mim Eu tô batucando essa puta com força E a pica tá com pressão de fuzil Quando eu sei encontrar a sequência de love, sim Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão que ela nunca sentiu Eu sou mágico, MC, represento toda hora Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola É meu boneco da cartola Vou tirando devagar, é meu boneco da cartola Eu te amo, tu me ama Se eu te engano, tu me engana Fica de guato 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 Obrigado.